Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos, eu sou corretor de imóveis e vocês já me conhecem. Pessoal, hoje nós estamos na região de Estrema, Minas Gerais, e eu vou mostrar para vocês uma propriedade com 22 mil metros, área construída 500 metros, a casa-sede tem quatro dormitórios, sendo uma suíte, sala ampla para dois ambientes, três banheiros, cozinha, conceito totalmente aberto e uma sala de jogos, gente. Isso, a sede, tem mais uma casa de caseiro, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma casinha muito boa. Olha esse rio, que lindo aqui, hein? Esse rio, segundo o proprietário, tem bagre e mandi. Deve ter outras espécies de peixes também. Olha que lindo aqui, eu fiz questão de começar com vocês aqui, para vocês olharem a beleza desse rio, né, gente? Que realmente é muito bonito, né? Esse rio faz a divisão das propriedades, então, deste rio para cima, onde nós vamos, é a propriedade dele com 22 mil metros. Bonito aqui, né, gente? Muito bonito. Olha que lugar paradisíaco, gente. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, façam seus comentários e deem o joinha, gente. O joinha é muito importante para o crescimento do canal. E você que, como dizem por aí, né, caiu de paraquedas, né? Não é que caiu de paraquedas. Você acabou vendo aí o nosso canal, em algum lugar, e aí teve a curiosidade de dar uma olhada, né? Para ver como eu trabalho, tá certo? Então, se inscreva também e ative o sininho e dê o joinha, gente, tá bom? Então, você que está buscando um imóvel em Minas Gerais, mais precisamente aqui na região de Extrema, que é uma cidade muito tranquila, liga para mim, manda uma mensagem no meu WhatsApp, eu trago você em visita, né? Lá ao fundo tem o muro que faz a divisão da propriedade e ali o muro que faz a divisão também da propriedade. É uma propriedade toda cercada, né, gente? Toda cercada, tá certo? Olha, tem muita árvore frutífera aqui. Goiaba, manga, pitanga, ameixa, abacate, laranja, amora, figo, banana, maçã, mexerica, poncã, caqui, pitaia, uva, jabuticaba, pêssego, araçá, acerola, limão siciliano. E tem um pé de pinhão, que é a araucária, né, tá certo? Produzindo, viu, gente? Produzindo, tá certo? Olha que lugar, hein? Você que mora numa cidade grande aí, né, e tá querendo migrar pra Minas Gerais, pra uma propriedade assim, tranquila, do interior, rural, né? Essa é a propriedade, gente. Essa é a propriedade. Olha aqui, ó, só pra você ter uma ideia do visual de onde nós estamos, olha. Olha que lindo aqui, ó. Aqui também tem exatamente isso que vocês estão vendo aí, olha. Um campo de futebol. Só tá faltando as traves, né? Mas o campo já tá delineado. Plano, né? Certinho. Com a grama parada. Olha só, que show aqui, ó. Bem planinho, caprichado, bonito mesmo. O pessoal quando vem aqui se diverte. Olha que bonito. Olha só. Um campo grande aqui, hein, gente? Grande mesmo, hein? Mas aqui é uma casinha de carneiro, olha. Aqui é um chiqueiro. Galinheiro. Galinheiro, gente. E mais uma casa para os carneiros, olha. Aqui de alinha. Com todos os lados. Olha os carneirinhos aqui, gente. Ai que bonito, ó. Ai que bonito. Olha que legal. Muito coberto, ó. Conforto total para eles, né? Merecem, né? Tá certo? São maravilhosos. Maravilhosos. Eles merecem. E o visual da PP, que nós já viemos lá de baixo. O rio, né? Que tá passando lá embaixo. Toda a área aqui. Que é uma área tratorável. Tratorável. O declive aqui é pequeno. Então aqui é tratorável, viu, gente? Passamos aqui a porteira, né? Vamos olhar aqui essa estrutura. Que aqui embaixo é um quarto de despejo. Eu não vou entrar aí, gente. Porque tem muito material. Tem muita ferramenta aqui. Tá certo? Mas é um grande quarto de despejo. Aqui você tem essa área gourmet bem espaçosa. Uma cobertura excelente. Olha só que legal. Uma área gourmet muito boa. Um pé direito aqui. Um telhado bem alto. O imóvel vai ser vendido mobiliado. Não podem esquecer disso, hein, gente? Vai ser vendido mobiliado. Tá certo? Olha que pé direito alto aqui do telhado, né? Aqui na frente tem um quarto, que é uma suíte, mais um banheiro social. Então, olha. Vamos dar uma olhada aqui. O banheiro social, né? Que eu falei pra vocês. Tá certo? Aqui, um banheiro social muito bom. Ao lado da área gourmet, né? Banheiro muito bom, gente. Olha. E na frente aqui, um quarto, que é uma suíte, né? Olha que show esse quarto aqui, hein? Do lado da área gourmet. Com um banheiro aqui, uma suíte. Uma suíte muito boa, hein? Vamos olhar o banheiro. Olha que banheiro, gente. A pia já tá aqui, né? No capricho. Cabinete aqui embaixo. Espelho. É um imóvel que está montado, hein? Pra você. Tudo certinho. Aqui tem mais armário. O banheiro aqui já tem box. Olha só. Um banheiro muito bom. Com box. Tudo certinho. Bonito mesmo. Caprichado. Pra você que é exigente, né? E com certeza faz todo sentido, né? Uma propriedade muito boa, com 22 mil metros. Na região de extrema Minas Gerais. Pra você, gente, olha. Documentação, ok? Repetindo. Vai ser vendido mobiliado. Um imóvel muito bom. Olha a casa sede aqui. Essa mesa enorme aqui. Pra... 10, 12 pessoas aqui, olha. Muito bom, né? A churrasqueira está ali do lado, olha. Aqui está a churrasqueira. Tem o fogão e a pia, né? Geladeira está aqui. Uma bancada em granito aqui, olha. Está vendo? Cobertura nota 10 aqui. Ali tem duas caixas de 5 mil litros. A azul e a de torre. As duas, 5 mil litros cada uma. Acionadas eletronicamente por dentro da casa, gente. É uma parte da propriedade que as pessoas gostam, né? Claro. Quem não gosta, né? De tomar banho numa piscina dessa, num lugar aprazível como esse, tranquilo, né? Sem vistas de ninguém, né? Tá certo? Olha que lugar maravilhoso, hein, gente? Um paraíso na região de Extrema, Minas Gerais. A cascata funcionando ali. Tem um chuveirinho aqui, olha. Já tem um chuveirinho aqui. Ali é a casa de máquina. Essa piscina maravilhosa. Olha que show. As cadeiras já posicionadas aqui. Na realidade, são duas piscinas, né, gente? Essa piscina grande aqui, olha. Com essa cascata top, né? E a segunda piscina redondinha ali, para a criança, né? Para a criançadinha brincar. Olha que lugar lindo aqui, hein? Aqui é para a criançada ficar à vontade. E a grande para os adultos, né? Tá certo? Bonito mesmo, né, gente? Não é verdade? Uma belíssima propriedade, hein? Pessoal, vou mostrar para vocês a casa de caseiro. Olha só que casinha bonita, gente. Essa casa de caseiro com dois quartos. Sala, cozinha e banheiro. Vamos entrando aqui. Olha, uma casa bem arrumada. Tá vendo? Janelas em alumínio. Aqui é a área de serviço. Vou mostrar para vocês também. Uma casa bem feita. O caseiro que morar aqui vai estar morando bem, gente. Bem. Tem esse quintal para ele aqui, olha. Quintal aqui, todo encimentado para ele. Olha que legal essa casa aqui, olha. Uma casa totalmente privada, né? Para o caseiro ficar à vontade aqui. Mas eu vou mostrar ali primeiro a área de serviço. Vejam que tem essa cobertura toda aqui, olha. E a vista, né, gente? A vista aqui de Minas Gerais, né? Aqui tem a área de serviço coberta, olha. Olha lá. A porta da cozinha que dá acesso à área de serviço. O tanque está ali. Está certo? Bonito aqui, né? E a casa. Olha só que casa, gente. Vamos dar uma entradinha lá, então? Ok, gente. Vamos entrando aqui. Aqui na sala. Olha que sala boa, ampla. Eu vou pegar de outro ângulo para vocês olharem. Para vocês terem uma visão boa também, né? Está certo? Aqui a sala. Olha que sala boa, hein, gente? Janelas e portas em alumínio. Alumínio branco, né? Aqui é a cozinha e o banheiro. A gente vai olhar também. Mas deem uma olhada na casa de caseiro, hein, gente? Aqui é o primeiro dormitório. Janela em alumínio. Um dormitório de bom tamanho. Olha só que legal. Está vendo? E aqui o segundo dormitório. São dois quartos, né? Na casa de caseiro. Olha aqui, olha. Quarto de excelente tamanho, né? Frisando as janelas e as portas em alumínio. Uma casa muito boa. Com certeza o caseiro morando aqui, ou quem quer que venha morar aqui, né? Vai estar morando bem, gente. Porque a casa é boa, hein? Adiante a cozinha, né? Como eu falei para vocês. Olha que cozinha, hein, gente? Olha que cozinha. Excelente espaço, né, gente? Excelente espaço. Aquela porta é a porta que dá acesso à área de serviço. A pia já está aqui. Uma vista bonita, né? Está certo? Uma vista bonita aqui para essa vegetação maravilhosa, olha. Olha que legal. E o banheiro, né? Olha o banheiro dessa casa de caseiro, gente. Olha que banheiro show aqui, olha. Banheiro muito bem feito, bonito, espaçoso, né? Banheiro grande. Uma casa muito boa, não é verdade, gente? Saindo aqui da casa de caseiro, né, gente? Nós temos um curral muito bem feito, que é esse aqui. Eu vou subir as escadas para pegar de cima, para vocês terem uma visão de cima, né? Um curral muito bem feito. Esse curral, ele tem, gente, embarcador, mangueiro e espaço para vacina. Vamos subir aqui. Olha só. Que curral, gente. Que curral show, olha. O proprietário já dividiu os espaços aqui, olha. Vejam que tudo dividido certinho. Tem um portão lá na frente. Tem outro portão ali. Bem feito, né, gente? Aqui na frente tem um bebedouro automático. Vou passar com vocês aqui, para a gente dar uma olhada na casa sede, tá bom? Aí, pessoal, passamos a porteira. Ali está o canil. A entrada principal é esse portão branco aqui. Aqui em cima tem uma vasta gama de árvores frutíferas, né? Porque tem algumas lá embaixo. Mas a maior parte está aqui. A casa sede está aqui na frente, que a gente vai dar uma olhada. Eu vou subir com vocês aqui, para a gente olhar a parte do pomar, né? Tá certo? Muitas árvores frutíferas por aqui. O lugar é muito bonito mesmo. O lugar aqui é maravilhoso. Olha que casa show. Que visual bonito aqui, hein, gente? Que visual espetacular aqui, hein? Na região de extrema, Minas Gerais. Aqui o muro faz a divisa. Banana, maçã. Amora. Laranja aqui, ó. Passei direto. Pézinho é pequeno. Esse pé é pequeno, mas dá uma olhada já. Ó, produzindo, olha. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. Produzindo, tá vendo, gente? Olha. Que coisa mais linda aqui, ó. Pé de abacate. Pé de manga. Goiaba. Tem dois pés de duas parreiras de uva ali na frente. A casa sede está aqui. Aqui, mexerica poncão. Olha aqui. Mexerica poncão. Mais pé de banana aqui, olha. Muita árvore frutífera na propriedade. Uma propriedade muito boa. Sem dúvida nenhuma. Eu sei que você, que está assistindo o vídeo, está gostando da propriedade. Assim como eu, quando vim conhecer, também achei muito interessante, né? Olha. Olha que linda. Ali embaixo, a área gourmet, nós já olhamos, né? Vamos olhar essa parte aqui. Eu vou descer para mostrar a casa sede para vocês, gente. Tá bom? Que eu sei que vocês querem olhar. A casa bonita, uma casa excelente. Não tenho dúvida. Quatro dormitórios, sendo uma suíte. Uma sala de jogos, em três banheiros. Casa top, top. Uma sala, uma sala que eu posso dizer que são duas, né? Sala para dois ambientes. Uma cozinha grande, tudo integrado, né? Caixa d'água. Duas caixas de 5 mil litros. Essa azul tem 5 mil. E essa torre, mais 5 mil, gente. Elas são abastecidas, acionadas eletronicamente por dentro da casa. O proprietário aciona por dentro da casa, né? Aqui é o limite da frente. Olha aqui as caixas. É 5 mil litros, olha. E essa torre, 5 mil litros. Toda a água vem do poço Caipira. Tem um excelente poço Caipira aqui. Excelente, né? Para abastecer tudo isso aqui, gente. É um poço top. Que dá água à vontade. Para essa propriedade. Tá certo? Pessoal, como eu falei para vocês, o visual da propriedade, né? Maravilhosa. Olha, que vista linda aqui. Em meio a todas essas, esses pés de frutas, né? Como nós já mencionamos. Eu vou descer aqui em direção à casa. Para a gente poder olhar a casa na íntegra, né? Por dentro, nos detalhes. Uma casa muito bonita, realmente. Sem dúvida. É uma propriedade que vai ser vendida mobiliada, né? Tá certo? Maravilhosa. Uma estrutura grande, né? Em quatro dormitórios, sendo uma suíte, né? Tá certo? Em meio a todo esse visual maravilhoso aqui, ó. Olha que casa, gente. A lateral dela. Olha só que linda, ó. Olha a varanda dessa casa. As portas, balcão, dos quartos, né? Os dormitórios. Que varanda bonita, gente. Olha aqui. Cobertura show, hein? Olha que visual maravilhoso aqui, hein? Que propriedade linda, hein? Nessa região aqui de extrema, Minas Gerais. Olha só que varanda top, top mesmo, hein? Olha a extensão dessa varanda e da casa, né? Que nós estamos andando aqui. Uma cobertura, uma parte mais bonita que a outra, né? Vejam a parede toda no tijolinho. As colunas também, né? Toda no tijolinho. Como eu disse pra vocês, uma propriedade que vai ser vendida mobiliada, né, gente? Mobiliada. Chega aqui, faz um L maravilhoso. Olha só. Que coisa mais linda aqui, ó. E ali, né? A entrada principal, aquele portão branco. Do lado, o canil, né? Tá certo? Vou pegar daqui. Eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam desse lado aqui, gente. Olha que casa, hein? Maravilhosa. Se imaginem morando numa propriedade como essa, com uma casa desse tipo, gente. Que coisa mais linda, hein? Aqui é a porta-balcão da sala. Vamos entrando aqui pra mostrar na íntegra pra vocês. Olha só que lindo aqui o ambiente. Pé direito super alto. Aqui tem sala, dois ambientes e cozinha. Tudo num conceito totalmente aberto. A ventilação aqui é excelente, gente. Uma ventilação maravilhosa. Porque o espaço aqui é totalmente aberto. Olha o conceito. Sala, dois ambientes. Cozinha. Essa casa vai ser vendida, propriedade na realidade, vai ser vendida mobiliada, né? Porque tem a casa, como vocês viram, a casa de caseira, né? Tá certo? Então, mobiliada, tá certo? A cozinha. Olha que cozinha ampla. Bastante espaço. Bem arejada. Olha a ventilação ali na cortina, né? Uma mesa muito boa, de madeira maciça. Olha que cozinha. Show aqui, gente. Essa porta da saída pra parte externa aqui. Aqui fora, a área de serviço. Na saída da cozinha, na cobertura. Muito tranquilo. Aqui, a área de serviço, né? Tá certo? Aqui, ó. Máquina, máquina. O tanque tá ali. Desse ângulo, a cozinha. Olha que cozinha bonita, hein, gente? E espaçosa. Muito espaço aqui, hein? Olha o corredor. Que corredor bonito. Dá acesso aos banheiros e aos dormitores, gente. Vamos conhecer tudo com calma. Aqui tem um banheiro social. Olha que banheiro, gente. Completo. Com box. Prontinho pra você. Aqui adiante, nós já temos dois dormitórios. Olha aqui, o primeiro dormitório aqui, ó. Olha que espaço. Top, né? Uma casa bem feita. Pé direito alto. Super espaçoso aqui. Adiante, o segundo dormitório. O pessoal tá usando como dormitório, mas tem uma mesa aqui que eles também trabalham. Eles usam como escritório, né? Ali na frente é uma porta-balcão. Uma porta-balcão muito boa. Mais um banheiro social. Olha que banheiro. Muito bonito. Completo. Com box, espelho, né? Tudo certinho. Bonito, né, gente? O terceiro dormitório aqui, hein? Olha que dormitório sensacional, hein, gente? Olha só. Que maravilha de dormitório aqui, ó. Terceiro dormitório. E na frente ali, o quarto dormitório, que é uma suíte, né? Tá certo? Nos dois dormitórios deste lado aqui, tem porta-balcão. E aqui, sala de jogos. Também tem uma porta-balcão. Olha só que legal. Olha que quarto. Bonito, hein, gente? Bonito mesmo, hein? Quartos de bom tamanho. Aqui. O banheiro da suíte. Um banheiro muito bom. Também completo, com box. A pia está aqui atrás, olha. Gabinete. Tudo certinho. Muito bonito, hein, gente? Então, são quatro dormitórios, sendo uma suíte, gente. E aqui na frente, como eu disse, é uma sala de jogos. Uma sala super espaçosa. Olha só, que legal. Olha o espaço dessa sala aqui. O pessoal vem e se diverte, né? A vontade. Olha o tamanho dessa sala de jogos. Uma sala bem grande mesmo. Super arejada. Só aqui tem três janelas, né? Então, imaginem a ventilação aqui, como não é boa, né? Mais aquela porta-balcão ali, olha. Olha que propriedade maravilhosa vocês estão entrando, hein? Muito bem feita. De primeira linha, né, gente? Tá certo? Vamos sair aqui. Saindo aqui por essa porta-balcão, porque tem as outras, né? Os outros dois quadros, né? Aqui, mais um quarto que nós olhamos com porta-balcão. O segundo quarto ali com porta-balcão, né? E a terceira porta-balcão, que é da sala de jogos. Tá certo? Sem esquecer, mais uma porta-balcão, que é da sala. Nós entramos pela sala, né? Olha o visual. Maravilhoso, né? Pessoal, então nós olhamos toda a propriedade com 22 mil metros. Área construída, 500 metros. Uma propriedade top. Não podemos dizer o contrário. Porque realmente é uma propriedade top, maravilhosa. Documentada, do jeito que você quer. Mangueiro, casa de caseiro, chiqueiro, galinheiro. Aquele rio maravilhoso ali, com peixe, né? Como eu falei pra vocês. Um lugar aprazível. Um bosque em meio a APP. Então você tem uma propriedade completa, do jeito que você quer. Em Minas Gerais, gente. Na região de extrema. Pessoal, o valor dessa propriedade está por 1 milhão e 550. 1 milhão e 550 mil. Se você gostou, deixe o seu joinha, que é muito importante. Se inscreva no canal. Faça os seus comentários. E liga pra mim, né gente? Liga pra mim ou manda uma mensagem que eu trago você em visita. Pra você olhar essa beleza na íntegra. Como eu estou mostrando no vídeo. E você vai olhar pessoalmente, tá bom? A todos vocês, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Obrigado.